E cinco crianças e adolescentes de uma mesma família estão desaparecidos na cidade de Nazária. O grupo estava tomando banho no Rio Parnaíba na tarde deste domingo. E ainda ontem o corpo de bombeiros esteve no local e iniciou as buscas pelos menores, mas até agora não conseguiu localizar as vítimas. Então nós vamos ao vivo falar com o repórter Bartolomeu Almeida, que traz informações. E também em seguida a gente vai falar com a Gorete Santos, que vai trazer informações também sobre a questão da segurança. Um outro assunto, segurança pública, questões rivais, de gangues rivais, e está trazendo muita criminalidade para a Terezina. Mas vamos lá, é com você, Bartolomeu. Bom dia para você, Neyara. Bom dia também para a nossa colega Gorete Santos, o telespectador que nos acompanha. Neyara, inclusive o sinal da internet é ruim no local das buscas. Uma equipe do corpo de bombeiros foi deslocada ontem e as buscas permanecem nesta segunda-feira. A primeira ligação de moradores de Nazárias dando informações ao corpo de bombeiros sobre o afogamento das cinco crianças e adolescentes foi por volta das três horas e vinte e cinco minutos de ontem à tarde. Nós estamos ao lado do coronel Veloso, relações públicas do corpo de bombeiros, inclusive o coronel Veloso, tentando entrar em contato com a Nazária para trazer as últimas informações. Coronel, uma situação realmente complicada para a Nazária. Quais são as últimas informações, inclusive uma multidão nesse momento na cidade? Bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia, Neyara, bom dia a todos. Na verdade, a gente chegou, nos chegou essa informação, é uma situação atípica, na verdade, um afogamento. Segundo informações, seriam três meninas, três do sexo feminino, entre nove e treze anos, e dois do sexo masculino, um de oito anos e outro de dezesseis anos. Já no momento que chegamos ao local, houve uma, vamos dizer assim, as informações um pouco desencontradas, isso prejudica um pouco as buscas, uma vez que a gente não tem o ponto exato, mas nossas equipes estão lá e até o final do dia de hoje, a meta é ter resgatado todos os corpos, se for, se houve de fato esses afogamentos, que é o que nós vamos verificar, vamos fazer esse resgate. O número de vítimas poderia ser maior, segundo informações? É, informações do local indicam que eram mais vítimas, que teriam sido resgatadas três pessoas por pescadores da região que fizeram esse apoio lá no momento da ocorrência em si. Qual é o característico do local? O Rio Parnaíba, ele tem algumas coroas, na verdade, isso até prejudica um pouco as nossas operações de prevenção. São várias coroas espalhadas, nós temos uma população que frequenta, geralmente, esses afogamentos. Não são pessoas da área, são pessoas, vamos dizer assim, não são nativos, mas pessoas que frequentam esporadicamente e nessa frequência desses locais terminam tendo os acidentes. E no Rio Parnaíba, em particular, nós temos coroas que vão desde a cidade de Nazária, nós temos na região do Promorá também o pessoal desse, na região aqui da Vila Irmã Dulce também, eles vão ao Rio, procuram coroas do Rio, aqui na região norte, São Joaquim, enfim. Nós temos diversas coroas que são utilizadas para essas práticas, no caso, diversão, finais de semana. E no caso lá, a coroa em si, ela tem suas peculiaridades. Não é que seja o risco, nunca é descartado, mas ela tem os pontos que são seguros e normalmente as pessoas se distraem com crianças ou os adultos. E as próprias adolescentes que também querem, vamos dizer assim, conhecer um pouco mais e terminam se aventurando e acontecendo algumas fatalidades, algumas tragédias, como foi o caso agora. Então, Coronel Veloso, Relações Públicas do Corpo de Bombeiros, muito obrigado pelas informações. O Coronel Veloso que vai se deslocar agora para o local para acompanhar, então, o resgate das vítimas. Eu volto com você, Neyara Pinheiro.